E aí galera, tudo beleza? Mas com vocês, aqui eu vou falar com vocês, é o Zag, pra quem não conhece. Hoje, galera, a gente vai estar continuando a nossa série de Plantas vs. Homens 2, se você não viu o episódio passado, pessoal, eu vou estar achando um card aí em cima. Clique nesse card que você vai direto pra playlist dessa série e vai lá assistir esse cara que tá muito legal mesmo. Bem, pessoal, no episódio passado a gente parou bem aqui, certo? Acho que foi exatamente aqui. E nós ficamos de abrir as cavernas da geladura. Bem, vamos para o Polo Norte, então, né? Vamos abrir aqui. Cavernas da geladura, spoiler, terras pré-históricas congeladas e fique frio com os zubis mais gelados, de sempre. Cuidado com os ventos glaciais ou suas plantas vão ficar congeladas. Ok, nós temos aqui várias novas plantas, plantas que definitivamente eu não conheço. Tá, nenhuma dessas plantas que eu conheço. Enfim, vamos usar a chave. Temos uma pinhata, será isso aqui? Eu não sei se isso aqui é uma pinhata, mas enfim, vamos usar a chave aqui, então. Ok. E, opa. Temos coisas novas aqui, hein? São 30 fases. Beleza. Vamos lá. Ok, adentramos a este mundo maravilhoso. Enfim. Então a gente vai ter que passar todas essas fases, certo? Todos esses dias. Entre outras palavras, eu achei o mundo bem bonitinho, bem detalhado. Mas enfim. Vamos então lá para o dia 1, certo? O dia 1. Gostei bastante nesse mundo, hein? Bem detalhado, hein? Ou talvez seja que nem os outros e eu não percebi, mas... Enfim, vamos aqui para o dia 1. Ok. Brrr! Está mais frio que um urso polar comendo sorvete. É verdade, parece que chegamos às cavernas da geladura. Beleza. Voltamos tanto no tempo da história que chegamos na pré... História. Ok. É mesmo momento histórico, usuário, David. Mas o mais importante que é isso. Meus sensores indicam que há uma barra banquiza no gramado. Enfim. Usado sugere que ela vai bloquear tanto plantas quanto zumbis. Porém, imagina que os zumbis famintos vão encontrar uma forma de... Contorná-la. Enfim. Não se preocupe. Vamos plantar com sabedoria e deter esses zumbis gelados. Davidson, não é você que planta, sou eu. Enfim. É isso aí. Vem às vezes para a caverna da geladura. Ok. Beleza. Vamos fazer o nosso deck aqui então. Na real, não vou fazer meu deck. Eu vou fazer o refresh do deck aqui para ver... Ih, rapaz. Tem um zumbi novo, hein? Já vai vir zumbi de balda assim? Isso aqui eu acho que é um balda, né? Acho que esse aqui é o zumbi normal e esse aqui é o zumbi de quando. Beleza. Deixa eu ver o que eu posso tirar aqui. Eu acho que eu vou tirar... Junco? Será? Posso tirar o Junco? Será? Cara, eu comprei essa planta aqui. Eu quero usar essa planta, velho. Eu acho que eu vou tirar... Disparar ervilha normal. Normal não. Dupro ervilha e vou pôr ele, né? Eu não comprei essa planta para não ser usada. Eu comprei para ser usada. Vamos usar aqui mesmo. Beleza? Vamos lá, então. Tá. Vamos começar a plantar aqui, então, né? Desde já, galera, eu já agradeço a todo mundo que está apoiando o canal. Isso é muito importante, certo? Tanto para o canal e para me incentivar a postar mais vídeos para vocês. E agradeço as pessoas que estão se inscrevendo e as pessoas que já são inscritas, certo? Porque... Obrigado mesmo. Obrigado por tudo o que vocês estão fazendo pelo canal. Ok? Deixa eu pôr isso aqui aqui. E se você não é inscrito, se inscreve aí. Você não vai estar perdendo nada. Além... Ao contrário, na verdade, você vai estar ganhando muita coisa. No caso, vídeos todos os dias. Como eu já estou postando vídeos todos os dias. Antigamente, eu acho que eu não fazia assim. Que eu não fazia mesmo. Mas, enfim... Se inscreve aí para apoiar mais o canal e me incentivar a postar mais vídeos para vocês. Que isso é de grande ajuda. E se você puder deixar o like também, ajuda demais. Ok? Deixa eu pôr isso aqui aqui. Põe isso aqui aqui e... Junco? Já posso pôr o Junco? Será? Vou pôr um Junco aqui. Ok. Pega aqui. Boca de dragão aqui. Será? Acho que aqui é bom, hein? Eu acho que a boca de dragão vai ajudar bastante ali. Enfim. Eu não entendi porque aquele zumbi conseguiu passar da nós ali, mas... Enfim. Ah, tá. Porque eu acho que ela está congelada, né? Possivelmente. Ah! A boca de dragão descongela, velho. Ô, louco. Aí sim. Aí sim. Deixa eu pôr mais um Junco aqui. E vou pôr essa espinhada aqui que eu quero ver o que ela faz. Oh! Interessante, hein? Vou pôr essa boca de dragão aqui. Beleza. Pega o... O... Broto. Mais uma boca de dragão aqui. Beleza. Nosso campo está bem da hora. Estou curtindo bastante o nosso campo. Beleza. Ah, tá. Esses buracos aí e... Eles... Os zumbis desviam. Beleza. E se não me engano, eu não posso pôr plantas nesses buracos. Ok. Deixa eu pôr mais um desse aqui aqui. Beleza. Ó, bom saber que a boca de dragão descongela, né? Os zumbis... As plantas. Que é muito interessante. Vou pôr mais um desse aqui aqui. Ok. Acho que a gente consegue levar esse campo de uma boa. Tá tranquilo. Ok. Acho que eu posso projeitar tudo aqui, né? Beleza. Pode passar aqui dali. Morreu. Cara, essa planta aqui é boa mesmo, né? Eu só queria usar o adubo nela pra ver o que ela faz. Não deu tempo. Foi mal aí, galera. Vamos ver. Conseguimos uma nova planta. Vamos pegar aqui. Ok. Você recebeu uma nova planta. Batata quente. Eu nunca conheci... Nunca vi essa planta na minha vida, mas enfim. Plante-a em um bloco de gelo para derreter o bloco. É interessante. A gente pode usar a nossa estratégia, mas... Enfim. Temos missões aqui que foram concluídas. Vamos pegar a pinhata. Pegar a pinhata aí. Sem dinheirinhos, tá bom? Ok. Ela é bem útil pra algumas estratégias, mas enfim. Maçã morteira. Beleza. Ok. Missão épica. Tá. Mundo. Tá. Temos novas missões aqui. Ok. Vamos sair daqui e vamos pra próxima fase. Tá. Não olha agora, Penny. Mas agora plantas estão com um caso sério de geladura. São os ventos congelantes desse período do tempo. Eles imobilizaram as plantas. Ok. Se chamarmos a batata quente, ela pode derreter essas plantas de gelo. Ok. Já estou esquentando, só de pensar. A viagem de usar aqui para as cavernas da geladura. Beleza. Tá. Eu sou obrigado a usar ela. Deixa eu fazer um refresh do deck pra ver o que vai vir pro deck ou não vai. Tá. Eu acho que eu vou tirar a cereja bomba e vou pôr a nova planta, porque eu comprei a nova planta. Gastei 100 diamantes pra usar ela, não pra deixar ela guardada. Vamos nessa. Vamos lá, então, né? Será que é a fase? Ah, como que é o nome deles? Os cortadores vieram um castor. Interessante. É só jogar aqui em cima, será? É só jogar em cima. Beleza. Ah, interessante. Ela descongela as plantas. Ok. Ah, tá. Entendi. Qualquer planta consegue destruir aquele gelo. Saquei. Beleza. Deixa eu descongelar essa aqui e pôr um caninha desse aqui aqui. Beleza. Eu precisava do junco aqui pra ajudar a gente. Ok. Boca do dragão, será aqui? Ou aqui embaixo? Vou pôr a boca do dragão aqui, né? Vai que né? Tá. Ih, rapaz. Isso não é... Tão interessante como eu queria que fosse, hein? Ok. Deixa eu pôr essa nóis aqui. Agora eu entendi porque vocês queriam que eu comprasse a disparabilha flamejante. Tô sacando, mas eu tô com essa planta aqui, então meio que... Né. Ela já me ajuda bastante. Ok. Eu vou pôr mais um junco aqui e vou jogar adubo no junco aqui. Rapidão. Beleza. Deixa eu descongelar essa aqui. Eu estou esquecendo de pôr os girassóis, né? Tô percebendo isso. Mas o junco ajuda a gente aqui. Tô jogando o junco aí, ó. Joga de volta no junco aí. Cara, o junco é uma das plantas que, cara, eu tô gostando bastante do especial dele. Que ajuda bastante. Tô mais aqui. Beleza. Se não fosse o junco, talvez seria mais complicado. Enfim. Consegui um meu broto, já peguei um meu broto e dinheirinho. Beleza. Ok, você ganhou um prêmio, saco de moedas. Esse saco de zuminhos, tá. A gente já leu isso aqui, então vamos pra próxima fase. Ok? Meus dados sugerem que o Fura Cove será muito útil aqui. Fura Cove? Uma jada de ar dele e os zumbis vão se resfriar e se atrasar. O cara é bem tempestuoso, mas digo isso no melhor sentido possível. Ok. A viagem do zack para as cavernas da geladura. Ok. O que esse cara faz, será? Deve ter alguma coisa a ver com isso aqui. Pelo visto, não. Tá, eu acho que ela congela os zumbis, possivelmente. Ou não. Eu acho que não, hein. Toma depois dele aqui. Na verdade, ele não era tão bom assim. Tá, esses zumbis... Ah, os zumbis vão ser empurrados até lá em cima, né. Tá, empurra aqui. Empurra esse aqui pra trás. Ok. Tá, isso é um problema, velho. Tá, empurra esse carinha pra trás. E põe esse carinha aqui e usa um adubo ali em cima, que ele em cima tá mais perigoso possível. Ok? Tá, ali em cima tá bem perigoso. Vou pôr lá pra trás. Beleza. Ela deve congelar, mas vocês me disseram que nessa fase é impossível congelar e o zumbi só ficou lento. Então, deve ter alguma coisa a ver com isto. Ok. Deixa eu pôr mais um desse aqui aqui. Beleza. Vou pôr mais uma duper ervilha lá. Ok. Uma duper ervilha aqui, talvez. E ali tá perigoso. Eu precisava... Tá, deixa eu usar isso aqui aqui, então. Beleza. Precisa disso aqui aqui. Pera aí, Fih. Pera aí, pera aí. Vai pra trás. Vocês vão pra trás também. Ok. Tá indo. Tá indo devagarzinho. Tá. Paciência. Ok. Aí eu coloco mais um desse aqui aqui. Beleza. Nosso campo tá meio bagunçado, mas... Não tem muito que eu possa tá fazendo aqui. Então relevem essa bagunça no meu campo. Por favor. Peço a vocês. Tá. Eu precisava pôr isso aqui aqui. É pra trás. Põe mais um desse aqui aqui. Pra ajudar a gente. Põe mais um carinha desse aqui aqui. Beleza. Quem põe esses aqui pra trás? De volta. Ok. É, essa... Tempestuosa, acho que assim, o nome dela, ajudou bastante. Pra gente conseguir passar essa fase aqui. Realmente ajudou bastante. Tá, é só usar aqui, então, né? Matar ele. Beleza. GG, né? É, ela realmente ajudou bastante. E... Enfim, né? Vamos pegar aquelas moedas, então. Ok, você ganhou um prêmio. Vai estar. A gente já leu isso aqui muitas vezes. Enfim, vamos pra próxima fase. Ok. A viagem de Deus é aqui para as cavernas de geladura. Ok. Vamos poder fazer a frete do deck, ainda bem. Eu acho que só vou tirar isso aqui. Será que eu tiro isso aqui? Pior que se eu tirar isso aqui, minhas plantas podem ser congeladas, né? Eu tava usando o quê? Eu acho que tava usando a cereja bomba. Vamos assim, vamos assim. Eu tô com medo que minhas plantas sejam... Ih, tem um zumbi novo ali. Eu tô com medo que minhas plantas sejam congeladas sem eu saber, então... É interessante ter ela no deck. Na verdade não é que é interessante, é obrigatório, digamos assim. Ok, pega aqui. Tá vindo um zumbi aqui, põe aqui, então. Tá vindo ali embaixo já. Que não é muito atrativo aos meus olhos. Mas a gente não pode fazer muita coisa não. Tá vindo ali em cima também. Pega aqui, pega isso aqui. Vou pôr um junco aqui pra ajudar a gente um pouco. Aqui, né? Precisa de um pouco de ajuda também. Põe esse carinha aqui. E põe... Põe aonde, meu Deus? Precisa de uma noz aqui. Tá, aquele zumbi ali em cima... Eu estou na esperança que ele não vai morrer. Então põe isso aqui aqui. Tá, chegou o zumbi aqui? Tá, preciso descongelar essa noz aqui. Ah, saquei o que aquele zumbi faz. Ok. Então, pequeno detalhe e problema ao mesmo tempo. Tá. Vou pôr isso aqui aqui. Eu precisava de uma boca de dragão aqui, hein? Congela esse zumbi. Toma a boca de dragão aqui atrás dessa noz. Eu acho que é bem interessante pôr as bocas de dragão atrás das noz, porque elas podem ser congeladas. Então, aí eu já aproveito e descongelo elas, né? O que é bem interessante. Tá vindo bastante zumbi agora, né? Estou percebendo isso. Tá, eu preciso de outra boca de dragão, por favor. Ah, na verdade eu não preciso, porque... Tá descongelando ali, então, né? É, tá descongelando não muito do jeito que eu queria, né? Mas, enfim. Ok. Vou pôr mais um zumbi aqui. E descongela esse aqui aqui, por favor. Na verdade, ali embaixo eu não preciso me preocupar assim tanto, né? Mas, enfim, né? Eu posso usar... Tá, eu vou esperar. Eu não vou usar adubo ainda não, porque ainda está vindo mais uma horta. Então, né? Isso aí é mais perigoso do que muitas outras coisas. Congela aí, beleza? Não vou pôr junto não, acho que vou pôr esse carinha aqui. Ok, põe aí. Põe uma noz ali em cima. Beleza? Estamos controlando bem o campo, então... Eu não preciso me preocupar assim tanto de... Colocar as plantas, né? Mas... O importante é deixar o campo mais certinho possível. Tá. Eu podia colocar mais junco, né? Vou pôr mais junco aqui. Junco tá ajudando bastante, gente. Tá, congelou ali, ó. Aí eu venho aqui, ó. Oh, verdade, né? Queria ver o que essa planta faz, hein? Só pra testar, só pra testar. Não entendi muito bem o que ela faz ao usar o adubo nela, mas enfim. A espinho guiado no caso, né? Preciso de mais uma espinho guiado, hein? Eu poderia usar o adubo no junco pra matar tudo eles, mas... Enfim, não tá tão... Né? Eu acho que os zumbis nem vão chegar aqui, então, né? Eu vou usar, né? Só pra matar mais rápido? Pra gente passar mais rápido? Usar aí no junco? É, nosso campo ficou bonito. Gostei do nosso campo. Consegui uma pinhata, beleza. Ok, vamos abrir a pinhata. Sem dinheirinhos, ok. Essa aqui, acho que é uma das novas plantas que eu irei conseguir aqui, né? Essa aqui também, eu acho. Sebafão. Enfim, ok. Esse lugar está começando a me dar calafrios. Calafrios não... Não... Cala gelados. Ok. Está na hora de esquentar as coisas. Recomendo a pimenta puta. Para o trabalho. Ela lança pimentas picantes nos zumbis e também mantém as plantas mais próximas aquecidas. Várias pimenta puta. Vamos pegar. É a planta perfeita para a situação... Para a situação confortar. Tá, ele está rimando. É, foi isso que eu disse. Se você precisa rimar, usar o Dave. Precisa? Enfim, a viagem deu certo para a caverna das geladuras. Beleza. Se não me engano, vocês disseram pra mim sobre essa planta e ela é uma das plantas que substitui... A dispara-ervilha flamejante. Ela substitui ela, então... Que é muito interessante. Talvez eu devesse colocar ali na frente ela, mas... Eu não vi, então... Coloquei ele em uma posição meio errada, por assim dizer. Eu acho que ele vai comer. É, realmente comeu. Talvez eu comecei com o pé esquerdo aqui. É, realmente comecei com o pé esquerdo aqui. Ah, mas eles não matam, então não é tão problemática assim. Deixa eu pôr, fica aqui. Eu acho que eu não... Será que ativa ali? Não, não vai ativar não. Boa. É. Infelizmente, creio eu que vai ativar. Vai ficar um pouco bagunçado o meu campo, creio eu. Mas isso é devido... A regra. Ahn... Deixa eu pôr isso aqui aqui. Tá ali com o meu repolho. Mas morreu. Que é muito bom. Tá ali congelou, mas não é problema. Deixa eu ver o que isso aqui faz. Vou usar um adubo dele aqui, só pra mim ver. Tá preciso descongelar ali embaixo, né? Tô esquecendo disso também, né? Depois fica aqui em cima. Única coisa que tá me deixando angustiado é esse meu campo bagunçado. Mas não tem muito que eu possa tá fazendo aqui. Enfim. Deixa eu... Na verdade o repolho eu deixei, eu não vou utilizar mais o repolho não. Na verdade eu posso tá utilizando agora, né? Usei o repolho. E usa aqui. Beleza, matamos acho que todo mundo faz. Pega isso aqui, põe aqui rapidão. E põe esse carinha aqui. Pra descongelar aqui, que eu preciso urgentemente. Põe isso aqui aqui. Usa mais uma vez aí. E tem um ali que tá passando quase. Beleza. Pega isso aqui. E ali em cima tá passando, né? Vamos ver ver isso. Será que mata? É, pelo visto ali em cima vai passar. Ou não. É. Ou não. Ou passou. Enfim. Tá. O campo também não tá ajudando tanto assim a gente. Então é bem chatinho. Esse campo que o jogo nos deu. Mas enfim. A gente tá conseguindo passar nenhuma boa. Então não é problema. Ou não pode passar aqui embaixo. Se aqui embaixo eu passar ele. Aí já era. Eu fui burrão. Em vez de colocar aqui embaixo pra matar logo esse bicho aqui. Mas não. A gente mata ele numa boa. Ele congela as plantas, né? O que é. Se vir muitos dele. Daí é problema. Enfim. Passamos. Vamos pegar aqui o dinheirinho. Ok. Beleza. Você ganhou um saco de moedas. Você ganhou um prêmio, na verdade. Então saiu aqui para o mapa. Ok. A gente concluiu o dia 5. Agora estamos no dia 6. E creio é que concluindo o dia 6 a gente vai liberar essa nova planta. Mas enfim, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Porque o vídeo já está ficando longo. Se você gostou desse like. Compartilha o canal. Compartilha o vídeo. Também não se esquece de se inscrever no canal. Porque isso é muito importante. Além de se incentivar eu a postar mais vídeos. Também não se esquece também de ativar as notificações. Para receber todos os vídeos. As notificações dos vídeos que eu vou lançar aqui no canal. E é isso, galera. Eu vou deixando vocês por aqui. Até o próximo vídeo. Fui. 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 Fui.